E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajé Center. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um item bem legalzinho que eu ganhei no ano passado da baldinha, que é esse item aqui da Copag, que são as cartinhas do Harry Potter Desafio das War Cruises, né? Essas cartinhas são bem interessantes, menos plástico, mais diversão, estamos reduzindo os plásticos dos nossos produtos. Muito bom, Copag! E esse... um joguinho bem interessante, né? A caixinha tá um pouquinho amassada, porque acabei colocando sem querer uma coisa no carro, que é essa caixinha eu deixava no carro, aí eu fiz uma compra e acabou amassando sem querer a caixinha. Mas o que importa, as cartinhas dentro estão boas, né? Vocês podem ver da Copag, e ele é um joguinho bem interessante, eu joguei com a baldinha, achei ele bem legal. Ele é um jogo que você pode jogar de 2 a 4 jogadores, demora 15 minutos, tem 33 cartas, é pra mais de 4 anos, pelo que tá escrito aqui. Vamos ver. Ele desenvolve ação motora, atenção seletiva, pensamento por classificação. Ele basicamente é um jogo da memória, só que ele é um jogo da memória, onde você tem que achar a horcrux e, se não me engano, o item que destrói a horcrux. É uma coisa assim, mais ou menos, né? E ele é bem interessante, é o mesmo, eu vou mostrar aqui pra vocês a parte de trás. Destrói os horcrux que vai vencer. Então aqui, heripote seus amigos e seguem a procura das horcruxes. O objetivo é encontrá-las e em seguida destruí-las pra eliminar o Lord Voldemort de uma vez por todas. Não tem a sua turma pra participar dessa busca também. Nesse jogo cooperativo, vencer ou perder depende do esforço de todos os jogadores. Regra dentro da embalagem. Trocamos o plástico que envolve as cartas por papel reciclado. Na verdade, isso se chama... Como é que é a palavra? Reduzir custos, só que fingir que a gente tá ligando pra natureza. Basicamente é isso que a Copag tá fazendo. Vamos abrir aqui, eu vou mostrar pra vocês as cartinhas. Elas são umas cartinhas bem legais, tá? E o jogo em si é bem legal. Ele é um jogo, como eu falei, da memória. Só que você tem que tomar cuidado, porque se você tirar a carta do Voldemort quatro vezes, se não me engano, você perde o jogo, né? É como se o Voldemort tivesse ganhado. E pra você conseguir, tipo, tentar aumentar o seu número no jogo aqui, você tem que pegar as cartas do Dumbledore. Que aí você consegue meio que derrotar uma das cartas do Voldemort. É bem interessante, né? Aqui a gente tem a poção. Como eu falei, isso é um jogo da memória, tá? Vamos mostrar a parte de trás das cartas. Aqui são as regras do jogo, tá, pessoal? Objetivo. Seu objetivo é o jogo colaborar com os outros jogadores pra distribuir as sete horcrux antes que o Voldemort recupere. Artefato mata horcrux, né? Feito horcrux, você deve encontrar tanto a carta do horcrux como a carta da mesma cor, como indicado na imagem ao lado. Embalhar todas as cartas, distribuando a mesa, num padrão de oito colunas com quatro cartas, não espie. Cada jogador que tiver visto mais recentemente o filme do Harry Potter... Mais jogador que tiver visto mais recentemente o filme do Harry Potter. O jogo no sentido horário. No seu dia de vídeo garra, você deve virar duas cartas. Se virar duas cartas idênticas, item, caldeirão, poção, você pode pegá-las e tirá-las dos jogos. Se virar uma carta de horcrux e uma carta de artefato correspondente, você pode pegá-las e tirá-las dos jogos. Se virar duas cartas diferentes, volte a colocar as viradas pra baixo nas mesmas posições. Depois é a vez do próximo jogador, né? A parte aqui das regras especiais, né? Valdemort. Oh não, se você virar um Valdemort, você deve ser parado do jogo. Quando três cartas... são três, não quatro. Foram reveladas, o jogo termina em derrota dos jogadores. Dumbledore. Quando você virar uma carta do Dumbledore, tire do jogo e substitua por uma carta do Lord Voldemort que já foi virada. Neste jogo, com sua face pra baixo. Lembre-se de onde está essa carta pra não se dar mal novamente. Se ainda não tiver virado uma carta do Valdemort, deixa o Dumbledore virado pra cima no jogo até ele aparecer. Ou seja, se eu tirar um Dumbledore e eu já tiver pego um Valdemort, eu tiro a carta do Dumbledore do jogo e coloco o Valdemort virado pra baixo de novo no jogo, né? Então meio que é uma chance a mais aí. Obviate e quando você virar essa carta, a memória apaga. Embrele as cartas que ainda estão em jogo e distribua formando uma nova mesa. Você literalmente mistura toda a mesa, as cartas que sobrou e joga de novo. Quando todas as certas Horkrux estivessem destruídas, você ganha. Ou se você pegar os três Valdemortes, todos os jogadores perdem, né? Na verdade, não existe um jogador contra o outro. Esse jogo é todo mundo contra o Valdemort, basicamente assim, né? É um jogo bem interessante, né? E aqui o fundo das cartas, né? O Harry Potter aqui e o desafio das Horkrux. Bem legalzinho. Então aqui são as cartas que são de itens, né? Que elas são iguais, que são as cartas da poção. Aí aqui o Tiara John Riddle. Pra gente bater o Tiara John Riddle, a gente precisa usar o Dente de Basilisco. Aí aqui a gente tem a Espada de Grifinória, que aí a gente usa pra destruir a Nagini. Um Pomodourados, é um item, né? Animbus 2000, outro item. Um Dente de Basilisco pra destruir a Taça de Lufa-Lufa. A Diadema de Ravenclaw, a gente precisa da Maldição do Fogo Maldito. Que foi o que no filme usaram, né? Pra destruir. Item Caldeirão. Elixir. Harry Potter com o Artefato da Varinha das Varinhas. A Varinha das Varinhas é um artefato. A Horcrux. Vou derrotar o... Ah tá, sim, é verdade. O Harry Potter, ele é uma Horcrux, né? Agora que eu tô... Por um segundo eu buguei aqui, mas realmente. A Harry Potter é uma Horcrux. E a Varinha das Varinhas meio que acaba com ele, assim, né? Naquela hora lá que o Voldemort faz aquilo. A Espada de Grifinória pra acabar com o Medalhão de Sonserina, né? Aí aqui é a carta do Lord Voldemort. São três cartas do Lord Voldemort que tem, né? Mas aqui já tem uma, tem mais duas aqui. Aí a Espada de Grifinória pro Anel do Servo Gaunt aqui. O Dumbledore, que se a gente tira ele, a gente consegue tirar o... O Voldemort, a gente consegue ganhar uma chance a mais, né? O item Chapéu Seletor. A carta Obliviar, que ele faz a gente reembaralhar tudo, né? Outro álbum Dumbledore e dois Lords Voldemort, né? Bem legaizinhos aí. Como eu falei, ele é um jogo bem simples, mas ele é um jogo bem legal, tá, pessoal? Realmente, você jogando assim, é como eu vou ter escrito em 15 minutos do jogo, que você fica, não, não posso pegar aquela carta que ele é o Voldemort. E você esquece onde tá as cartas, porque não é um jogo da memória, onde você só vai virando e desvirando. Aqui, realmente, você tem que ir pegando os itens, você precisa saber onde tá o Horcrux, onde tá o negócio lá. Aí você pega o Voldemort, você precisa achar um Dumbledore pra poder se salvar, né? Porque se você pegar os três, o Voldemort já era. Então, realmente, é um joguinho bem interessante, um joguinho bem legal, né? E foi uma ideia legal da Copag fazer esse jogo aqui. Realmente, eles conseguiram inovar o... Como é que é o nome? Eles conseguiram inovar o jogo da memória, né? Então, eu achei bem interessante isso aí. Bem legalzinho. E traz todo o universo de Harry Potter aqui, né? No começo, eu achei meio estranho algumas cartas, né? Por exemplo, aqui o Harry Potter. Mas aí, como eu falei, eu lembrei. O Harry Potter realmente, ele é um... Ele é um Horcrux, né? Do Voldemort. Então, realmente, faz sentido aí, né? É bem legal. Realmente é um joguinho bem legal. Bom, mas no mais é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, se você ainda for inscrito. Sem dúvida que eu gosto de todo dia, tem vídeo novo, né? Deixa o likezão aí pra gente, tá, pessoal? Eu não fiz a contagem de like nesse vídeo, mas deixa um likezão aí pra gente. Deixa eu ver se consigo guardar aqui no papelzinho de novo. Ah, o papel que eles falaram que eles trocaram em volta da carta é esse aqui, ó. Cadê? Que eles escreveram aqui. Onde foi que eles escreveram? Não tô nem achando. Trocamos o plástico que envolve a cartas por papel reciclado. É esse papelzinho aqui. Não que as cartas não são mais com o plástico em volta. Agora eu entendi. Esse papelzinho aqui, antigamente, era um plástico, né? Que ficava em volta das cartas. Realmente faz sentido. Então, agora faz sentido. Mesmo assim, ainda é pra reduzir custos. Os Copag, vem com essa historinha pra mim de a gente estar se preocupando com a natureza. Não que eu sei que é só pra reduzir custos que vocês estão fazendo isso. Mas, no mais, é isso, pessoal. Esse dia ficando por aqui. Como eu falei, espero que vocês tenham gostado. Não se inscreve no canal se você não for inscrito. Lembrando que hoje todo dia tem vídeo novo, né? Lembrando também que a maior parte das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal. Então, se inscreve aí no canal pra dar aquela forcinha pra gente. Deixa o like pro YouTube ver que vocês estão gostando do vídeo, tá? Comenta aí pra mim nos comentários. Escreve pra mim se vocês têm esse jogo. Se vocês têm algum outro jogo de Harry Potter. Que é Copag, se não me engano, tem mais um outro jogo de Harry Potter. Que ele é maiorzão lá. Eu acho que ele é de Tabuleiro, se não me engano. Eu não lembro. Mas eu sei que é Copag tem um outro jogo de Harry Potter. Deixa pra mim nos comentários aí, caso vocês tenham esse outro jogo também, né? Deixa pra mim o que vocês acham da saga Harry Potter também aí nos comentários. Eu assisti todos os filmes. Tem os filmes que eu gosto mais, os filmes que eu gosto menos. Mas eu gosto de Harry Potter. Eu assisti o primeiro filme no cinema quando lançou. Então, eu acho bem interessante. Deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acham de Harry Potter. Obrigado, Baldinha, também, né? Por ter me dado esse presente aqui no ano passado. É um jogo bem legal. E eu tava devendo fazer esse vídeo aqui faz um tempinho já. Então, realmente... Não é que eu tava devendo pra Baldinha. Mas eu queria fazer um vídeo disso aqui já faz um tempinho. Então, legal, né? Interessante fazer um vídeo aqui. Mostrando pra vocês o produto. Compensa. Ele é um produto que não é tão caro. E realmente compensa. Porque é um jogo bem legal aí, né? Ainda mais pra você ter criança mais nova. Assim, eu acho que é um jogo bem legal. Bom, mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E falou!